Essa vítima que prefere não se identificar, conta que caiu na lábia do estelionatário mais conhecido da cidade do Gama, há cerca de três anos. Fomos conversando, se encontramos no hospital, se encontramos na padaria, trocamos telefone. O Dom Juan, como ficou conhecido, se passava por agiota, pastor e até motorista de aplicativo. A artimanha do estelionatário era sempre conquistar a confiança da vítima, mostrando ser uma pessoa muito influente. Mês passado, tudo tranquilo, paguei, estou pagando as prestações, aí tinha outra pessoa que falou com ele no telefone, dele ter pago já quitado o veículo. Meu nome não vai passar porque o meu nome não tem escola. A vítima conta que tinha interesse em comprar um carro e o golpista se ofereceu a ajudar a mulher na compra. Ela também conta que tinha entregado a habilitação para a compra do veículo. Mas, na verdade, o Dom Juan disse ao vendedor do carro que estava comprando um veículo para uma suposta namorada, que, na verdade, era a vítima dessa entrevista. Diz que cheguei de mão dada com ele, por isso que eu pedi câmeras, né? Porque eu jamais, gente, vou chegar de mão dada nem com filho meu, que a gente lá com um cara que... amigo. O curioso é que o carro novo, em vez de ser entregue para a dona, foi entregue a dois homens desconhecidos. Quando foi para pegar o carro, quem pegou foi outras duas pessoas, não foi nem o João que foi. E isso eu ligava, cadê o carro? E eu ligava outra vez, estou chegando. E as conversas deles eram assim, eu estou aqui no Corumbá, estou sem sinal, estou resolvendo aqui um negócio no banco. Está tudo aqui, eu levei tudo para a delegacia, né? Em depoimento, eu coloquei todas as conversas que eu tive com ele de áudio, de tudo. Eles ligaram para outra pessoa que acredito eu, que se passou por mim. Para a vítima do estelionatário do amor, o Dom Juan do Cerrado, ficou o prejuízo para trás. O carro até hoje não foi encontrado e as multas estão só chegando, além das parcelas atrasadas. Aparentemente ele tem uma boa lábia, conversa bem, fala bem e, em final das contas, ele some com esses veículos, vendem para outras pessoas e a vítima fica no prejuízo.